Bom galera, está aí todos os pedaços do carburador da DR, eu estava tentando gravar o vídeo, mas está meio complicado. Aqui o calibre da lenta, aqui o pulverizador do calibre de alta, tem um monte de furinho nessa torrezinha aqui, que é o que pulveriza a mistura de combustível com ar. Esse aqui é o calibre de alta, eu já tinha mostrado. Esse aqui é o parafuso de regulagem na mistura de ar combustível, que eu coloquei um estendido, o original é desse tamaninho só, esse aqui dá para usar com a mão. Esse aqui é o tampo do dreno, da Cuba, que é uma maneira de você lavar o carburador rapidamente sem tirar o carburador da moto. você vai pegar aqui o parafuso do dreno que fica aqui, você pega um recipiente, você abre esse parafuso do dreno e a gasolina vai esvaziar da Cuba para o recipiente, aí você abre a torneira de novo do tanque para deixar escorrer a gasolina, fecha um pouquinho e ele vai lavar, pelo menos a parte de baixo aqui da Cuba ficar lavada. Essa aqui é a Cuba, a parte de baixo do carburador, com uma mangueirinha de ladrão. Aqui está a boia do carburador, aqui está a sede do pistonete, o pistonetezinho. Desculpa, o contrário. Pronto. Ali é a sede, do pistonete. O pistonete veda aqui por baixo, sem ele, o buraco está aberto. Então, essa aqui é a sede do pistonete. Aqui é a boia, que encaixa aqui. Aqui o diafragma, que é o que regula o vácuo, que levanta e abaixa a agulha. E esse aqui é a sede do diafragma. Ele desliza, ele desliza bem aqui. Ele fica encaixadinho assim. E aí, conforme você acelera e dá vácuo, a agulha vai subindo e vai acelerando. Aqui a passagem de ar, ele vai abrindo e aumentando a passagem de ar. Aqui está a agulha. A agulha, ela fica... Ela fica aqui pendurada no diafragma, subindo e descendo. E o que causa o retorno do diafragma é essa mola aqui, né? Que ela fica encaixada na agulha e fica aqui para dentro, né? E agora, conforme você acelera o diafragma, empurra a molinha e sobe, quando você solta o acelerador, a molinha volta o diafragma para fechar a passagem de ar. E aqui é a tampa do carburador. Aqui fica encaixada a mola. E se eu estivesse usando uma torneira de combustível que utilizasse vácuo, ela estaria conectada aqui. Como eu não uso uma torneira convencional, está tampada aqui o vácuo do carburador. E aí, agora eu vou tentar montar de novo aqui as peças e tentar gravar um pouquinho. Ver se eu consigo ir gravando conforme eu for fazendo. Então, vamos lá. E aí, agora eu vou tentar montar de novo aqui.